E aí galera, beleza? E aí gente, como vocês estão? Começando mais uma aventura, estamos indo acampar lá no CCB, essa rinha do Alambari. Ficando ali na região de Rezende, Tatiaya. Já tem um tempinho que a gente está querendo acampar lá, né? A gente sempre vai direto para a Visconde de Mauá. A gente sempre falava que ia parar na serrinha, mas subia a serra para a Visconde de Mauá. Aí dessa vez a gente decidiu que ia direto para lá, para não ter nenhum perigo da gente parar em Visconde de Mauá. A gente está aqui na rodovia Presente Luta, que é a BR-116. Vou mostrar um pouquinho para vocês da estrada. Visconde de Mauá. Visconde de Mauá. Visconde de Mauá. Galera, já chegamos aqui no camping CCB Serrinha do Alambari. O acampamento está montado aqui. Os nossos amigos estão montando aqui a barraca deles. Adaptei uma luz aqui, porque não tem. E aqui por enquanto, a dona Larissa está devorando um petisquinho aqui. Antes de sair a janta principal. Se sair, a gente sabe como é que é em camping, nem sempre a gente come, né? A gente come, mas nem sempre janta, almoça, essas coisas assim. Nem sempre é o que a gente comeria em casa, a gente só come besteira mesmo. Está bem escuro aqui, aí amanhã a gente mostra para vocês a área aqui, que vai estar mais claro, né? Aí fica mais fácil mostrar o acampamento. Aí a gente vem para o camping aqui, só para comer bem. Não vai sair não, cara. Meu Deus, o cachorrinho vai ficar feliz amanhã. Mostra ali, Matos, a técnica do amassamento. Eu acho que vai ficar bom. Do amassamento da cara. Vai ficar top. Aí você bota o esturicinho. Pô, você só botar mais. A gente nem chegou. Depois você grava falando que chegou aqui. A gente nem chegou. A gente nem chegou, foi eu. Eu já cheguei, eu já falei aqui. Aí, é só o Masterchef aqui, ó. Solta a crotinha ali. Solta a crotinha da carne, não é? Na presideira que você falou? Não, não é para isso não. É para quê? Ela joga um pouquinho de água da uma presideira, porque ela cria o vapor e derrete o queijo. Tem um burro viozinho. Eu gosto de fritar bife, essas coisas, e botando um pouquinho de água, porque aí aquela crosta da própria carne, dá a cor na carne. Ah, eu faço isso também. É, frango. É, frango, carne. Masterchef Brasil. É, fica douradinho. Para não precisar botar óleo, né? Estou vendo vocês aí. Blende. Profissional, né? Profissional é outra coisa. Está esperando o quê? Vamos morrer. Vamos lá. Bom dia! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí